E depois de visitar o mercado do peixe e também a feira do açaí, estou indo agora na ilha dos papagaios. Pegamos aqui a lancha, agora são 5 e 20 da manhã, vamos chegar lá antes dos papagaios baterem revoada. Partiu! Cheguei aqui na ilha dos papagaios. Nascer do sol e olha só a quantidade de papagaio que está voando aqui. Bonito, né? E sabe uma curiosidade bem legal que o Rodrigo me contou aqui agora? É que são milhares e milhares de papagaios e todos eles voam em casal. É sempre em dupla, um macho e uma fêmea. E muitas vezes a fêmea vai voando e dois machos seguindo até que ela escolha o seu parceiro e aí é para o resto da vida. Olha lá, dois, três... Estão decidindo ali. Tudo aqui na ilha dos papagaios. E o passeio aqui é assim. Você tem que chegar cedo porque agora são 6 da manhã. O sol já nasceu ali e olha, já não tem mais quase nenhum papagaios. Nasceu o sol e eles olha, vazam. Passam o dia fora curtindo ali a cidade, curtindo toda a paisagem aqui do Pará. Depois voltam para a ilha deles aqui só para dormir e amanhã tem mais. Pega a última galera e vem embora aí! Tchau! 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 E o meu dia aqui não acabou não Cheguei aqui agora em Icoaraci E estou vendo aqui todo o processo da cerâmica Que tem como referência a cerâmica marajoara Vamos ver como é que funcionam os processos aqui agora Estou aqui com o Lauro E aí Lauro, tudo bem? O Antônio aqui fazendo A de Milson saiu ali agora Vamos ver como é que funciona tudo isso aqui E as belezas dessa cerâmica aqui em Icoaraci Vamos fazer agora aqui obra de prata Segura São anos de prática aqui Lauro Está para fora Vai com o pó legal e vai vindo devagar Estou ficando legal aí Antônio Estou fazendo certo? O skate aqui moleque Estou fazendo um bowl aqui bicho Está ficando bonito viu? Quero dizer não Queria dizer não mas Acho que vai dar para mandar o currículo aí Faz mais uns 10 anos aí eu fico bom Olha aí ó Estou aprendendo aqui Foi aprovado no primeiro teste aqui Antônio me aprovou Deu para sair aqui um bowl Para você tomar o açaí Agora é secar Depois vai ao forno E aí começa todo o processo Do trabalho aqui Dos artistas Da cerâmica Em estilo Marajuara Tudo aqui em Icoaraci Pertinho de Belém E eu estava curioso para saber Como é que faz para bater o açaí Como é que extrai ali Toda a polpa do açaí também Para a gente tomar E aí o Rodrigo parou aqui agora Em Icoaraci A gente parou aqui numa lojinha Vamos ver aqui a Natália e o Denilson Tirando aqui a polpa do açaí Batendo o açaí Para depois sair ó E consumir É o caroço É esse aqui Aqui você derrama o caroço Aí ele vai bater Você vai jogando água normal Aí ele vai cair Vai cair nisso Tem que ser na mão Quanto mais bate assim Mais ele vai caindo grosso E esse processo dura quanto tempo Mais ou menos Para sair um litro aí Olha, até bem o açaí A gente não deixa ele muito mole Que é para poder bater ele na mão Porque o grosso Ele tem que tirar na mão Você não pode jogar Porque senão ele vai cair só água Aí tem que ir batendo Normalmente Bem lentamente Porque quando mais rápido tu bate Ele vai caindo mais fino Se bater ele devagar Ele vai caindo só Vai caindo só a boca Açaí batido tirado na hora Nem achei tão forte esse aqui não Tá tranquilo De boa Tirado na hora Acho que é mais gostoso O açaí É o caroço Açaí especial da Natália Aproveite a promoção do dia Direto na ponte esse aqui Vou botar geladinho agora Aqui assim ó Açaí vendendo na rua É o dia a dia É o feijão do paraense E aí eles fazem aqui um litro Tem um litro de 10 reais Um litro do açaí médio Que custa 15 reais E o açaí mais grosso Que é esse que eu estou tomando aí agora Que custa 18 reais o litro Uma delícia Provar o açaí Direto aqui da máquina Tchau E aí